Será que as baratas realmente podem sobreviver a uma explosão nuclear? Ou que o cheiro de um tubarão morto espanta outros tubarões de se aproximarem? Conheça a verdade por trás desses e outros mitos no vídeo de hoje. As baratas podem sobreviver a uma explosão nuclear? Depois que o jornalista Richard Scheidt relatou que as baratas sobreviveram às explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, surgiu o mito de que as baratas herdariam a terra depois que todas as outras espécies forem dizimadas. Como sempre, os Mythbusters, ou os caçadores de mitos, para nós brasileiros, tiveram que verificar se essa super resistência da barata é uma realidade. Em um episódio de 2008, Carrie Byron, Tori Belas e Grant Yamaha testaram três tipos de insetos contra três níveis de radiação. Todos altos o suficiente para matar um ser humano. Mil, dez mil e cem mil hertz. Abreviação para a dose absorvida por radiação. Eles expuseram moscas das frutas, baratas e besouros de flores por um período de 30 dias. Cada espécie sendo dividida em três grupos de radiação, para ver quantos sobreviveriam de cada espécie. Todos os insetos apresentaram resultados impressionantes. Mas os caçadores de mitos tiveram a surpresa em relação à verdade por trás do mito das baratas. Realmente, elas se saíram muito melhor do que os humanos. 50% sobreviveram a mil hertz, a dose letal para nós. E 30% sobreviveram a 10 mil hertz. No entanto, a exposição de 100 mil hertz foi demais para elas, mas não para os outros insetos. As moscas da fruta se saíram um pouco melhor do que as baratas. Infelizmente, morrendo de causas naturais, antes que a equipe pudesse tirar uma conclusão exata. E 10% dos besouros das flores sobreviveram a 100 mil hertz. No fim das contas, talvez restem apenas besouros nos últimos dias do planeta Terra. O cheiro de tubarão morto repele outros tubarões? Novamente, os caçadores de mitos se propuseram a solucionar uma grande lenda antiga do reino animal. Aquela que diz que, se você arrastar peixes mortos atrás do seu barco, isso evita que tubarões roubem sua pesca. Não, eles não mataram um tubarão, nem amarraram o morto em seu barco. Em vez disso, eles inventaram a essência destilada de tubarão morto para liberar o odor de cadáver de um tubarão na água. Eles esconderam a caixa cheia de deliciosos peixes mortos dentro de uma pedra e deixaram os tubarões virem até ela, atraídos pelo cheiro. Quando cerca de 15 tubarões se reuniram, um dos caçadores de mitos desceu ao enxame e liberou a essência. Os tubarões odiaram e fugiram em questões de segundos. Mas só para ter certeza, outro membro da equipe elaborou um plano um pouco mais perigoso. Ele geraria um frenese alimentar jogando comida para tubarões. Mas novamente, todos os tubarões fugiram do local. Em ambos os casos, levaram aproximadamente 6 minutos para começar a voltar. Também vale a pena mencionar que os caçadores de mitos testaram esse mito em tubarões de Recife caribenhos e tubarões lixa. Mas a essência foi derivada de uma espécie diferente. Isso significa que o mito é confirmado para várias, se não todas as espécies de tubarão. A seda da aranha é mais forte do que o aço? Embora Caçadores de Mitos tenha terminado em 2016, Adam Savage, um dos membros da equipe, voltou às telas de TV em 2019 com a temporada de Caçadores de Mitos Jr. Então, foi a vez de Savage e sua equipe Jr. testar o antigo mito de que a teia da aranha é mais forte que o aço. Primeiro, eles compararam 500 fios de seda de aranha com um fino fio de aço da mesma densidade e provaram que a seda era duas vezes mais forte. Então, como sempre, Savage aumentou um pouco o nível do desafio. A equipe fez com que um fio de aço de calibre .28 e uma corda de seda de aranha de 25 mil fios competissem segurando um balde de água que se enchia gradualmente. O fio de aço quebrou quando o balde tinha 5 litros e meio de água dentro. Já a seda da aranha pesava 11 quilos antes de explodir em minúsculos pedaços de fios encaracolados. Mais uma vez, a seda da aranha provou ser duas vezes mais forte do que o aço. Então, o mito foi confirmado. Mas de acordo com a revista científica Science, a seda da aranha é realmente muito mais resistente. Chega a ser cinco vezes mais forte do que o aço. Aparentemente, cada fio, que é mil vezes mais fino que um fio de cabelo humano, é feito de nanofibras que criam cabos de seda perfeitos. Com certeza, a aranha faria sucesso na construção civil. A cor vermelha deixa o touro agitado? Um dos mitos mais famosos do reino animal é o de que o touro deteste a cor vermelha. Tanto é que os touros sendo acionados pela cor foram tomados como fato e mostrados em filmes por muito tempo. Novamente, os caçadores de mito realizaram alguns testes para verificar se existe alguma conexão real entre os touros e o vermelho. Sim, isso significa que seus testes ficaram cada vez mais perigosos. A equipe inicialmente colocou bandeiras vermelhas, azuis e brancas na arena e deixou o touro sozinho com elas. Todas com o mesmo comprimento. Então, Cadby Byron, Tori Beleste e Grant Yamaha construíram um varal de controle remoto que agitava as bandeiras na frente do touro. Este momento revelou a verdade por trás das muletas. É o movimento, não a cor que inflamava um touro. Quando a equipe colocou bonecos matadores de cores diferentes no ringue, o touro investiu contra os três. Eles também mandaram uma cobaia vestida de vermelho, mas ela não se movia. Já os cowboys, vestidos com cores diferentes do vermelho, foram perseguidos pelos animais. Na verdade, já foi comprovado cientificamente que os touros são de fato daltônicos e que é o movimento das capas, vermelhas ou não, que o faz atacar. Fala pra gente, alguns desses mitos te surpreendeu? Conta aqui nos comentários. Ah, antes de ir embora, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!